Esse é que tá no brilho de meu filho Esse é que tá no brilho de meu filho Esse é que tá no brilho de meu filho Esse é que tá no brilho de meu filho Isso é claro, não é de novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.